rapaziada hoje vou mostrar meu sonho para vocês aí um projetinho 5 vias começar mostrando para vocês três alfante de 12 4 de 8 duas fenólicas duas ti dois twitter vão começar aqui mostrando aqui os alto-falantes são três alto-falantes da bravox xp 500 rms cada um aqui atrás nós temos quatro médio da estude 300 rms cada um aqui temos dois fenólicos de 250 x duas ti de 202 da jbl e 2 st 400 também os estobro voltímetro tudo aí certinho a galera ver aí como é que é mostrar o painel de modos aqui para vocês também para vocês conferir aqui na parte do grave usamos mart3 da taramps 2.7 para tocar os três xp usamos também a taramps 2.7 para tocar os médios uma ts 250 para tocar o fenólico ti e uma ds 250 para tocar os twitter aqui a gente usa o processador da taramps o pro 2.6s do lado a gente tem uma placa de áudio onde é que manda o sinal de áudio por sistema e aqui a gente também tem uma fonte também na bob jfa 200 amperes aqui se eu precisar também botar a bateria eu tenho dois juntores também de 150 para cada um deixou rapaziada esse é meu som para quem gostou um por aqui ela ela Tchau, tchau